Fugiu do meu controle e logo me assustei Não consegui compreender onde eu errei Estava confiante, eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estão na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Faço tudo tão perfeito Eu posso até tudo Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle Mas o controle ele não perdeu O que é melhor O que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Mas o controle ele não perdeu Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Uh, 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 uh Tá nas mãos Tá nas mãos de Deus Amém